A autoconfiança, a fé e a certeza que a gente realmente está caminhando em direção àquilo que faz sentido para a nossa vida é o que realmente vai trazer grandes resultados. Hoje eu estou aqui com a Noemi, que é aluna do Top Terapeuta e que ela já está há um tempo com a gente na plataforma, sempre conversando, sempre comentando, sempre muito ativa no nosso grupo. E eu resolvi chamar ela para conversar hoje justamente porque ela sentiu o quanto a autoconfiança dela se ampliou e isso, consequentemente, tem sido como consequência uma agenda lotada, as coisas fluindo. E eu vou deixar que ela conte um pouquinho para você aqui dessa trajetória, desses movimentos que foram acontecendo na história dela. Antes de a gente começar, ela comentou que antes de atuar com as terapias integrativas, ela já era massoterapeuta, já sentia se chamar, já orientava as pessoas, então ela sempre se sentiu à disposição para poder contribuir com a vida de outras pessoas, o que provavelmente muitos que estão me assistindo aqui também sentem isso, já vem se chamando, tem essa vontade de ajudar as pessoas, que não sabem muito bem como fazer e como ser profissional nessa área. Então, a gente vai liberar alguns vídeos com alguns alunos do Top Terapeuta, alguns terapeutas que estão crescendo nessa caminhada, que estão trabalhando com a vida de muitas pessoas, impactando também a vida dessas pessoas que chegam até eles, para inspirar você que também está nessa caminhada e que também quer impactar a vida de muita gente. Tudo bem, Noemi? Seja muito bem-vinda. Obrigada, tudo bem. Gratidão por estar aqui com a gente. Gratidão. Noemi, conta um pouquinho aí para a galera, como é que você começou nesse mundo da terapia? E como é que está o seu momento hoje? Fazendo assim uma linha do tempo, pode ser mais rápida também, porque eu sei que as histórias sempre estão longas, no sentido de que a gente vive muita coisa, se supera, mas o que você poderia trazer de importante aqui da sua trajetória como terapeuta que possa inspirar as pessoas que estão nos vendo agora? Então, Kátia, eu comecei, então, fazendo o curso com você em 2021, bem na parte da pandemia ali, né? Bem sei, vi você lá no Instagram e pensei, o que você conversava, fechava com aquilo que eu gostava também, né? Aí eu disse, mas eu não tinha nem dinheiro, nem cartão na época, sabe? Para fazer o teu curso, Kátia, isso eu vou relatar. Aí pensei, não dormi à noite, acordei, eu disse, mas Deus vai me dar uma luz. Acordei de manhã, daí lembrei, vou pedir para a minha cunhada, e ela é meia braba, né? Dizem, meu Deus. Aí eu fui lá, né? E falei, expliquei para que eu queria, eu gostaria muito de ajudar as pessoas, e ela, falei, 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 e ela disse, sim, eu tenho que empresta. Eu pensei, meu Deus, né? E aí eu consegui, eu tenho que falar, porque é verdade, né? E eu consegui fazer o teu curso, e não me arrependo, sabe? Nem uma vírgula de ter feito, e estou fazendo de novo agora, né? Recomendo muito, sabe, Kátia? Porque o teu curso, assim, ele é muito completo. Dos cursos que eu já fiz, muito bom também, mas, assim, o teu é super completo, uma didática muito boa, a gente dá para entender, é simples, mas, na verdade, assim, é um conteúdo muito, sabe, muito bom, que a gente consegue entender, qualquer um consegue entender. Então, isso é muito legal para as pessoas, né? Porque tem muitas pessoas que não conseguem, né? Tipo, se tu fala muito difícil, pois eles não conseguem assimilar aquilo, né? Então, você deixa bem claro as palavras, tudo o que tu quer, e eu sinto, assim, Kátia, que você fala do teu coração mesmo, sabe? Você é uma pessoa espontânea, e eu sinto, né? Como a gente tem, na vivência, a gente vai tendo essas insights, né? Então, eu sinto, então, desde criança eu tenho isso, e eu sinto a pessoa quando ela é verdadeira, né? Então, senão, eu não estaria nem fazendo o curso aqui com você. Você é uma amada, e eu me sinto muito feliz por estar aqui. E, então, as portas, depois que eu comecei a fazer o curso com você, Kátia, as portas se abriram, sabe? Para mim, eu tive uma nova visão, que eu não conseguia enxergar, né? Parecia, tinha uma nuvem, né? Eu sabia o que eu tinha que fazer, mas eu não tinha aquela clarividência, aquela claridade, digamos, né? E aí, você passando da tua forma, do teu jeitinho, né? Todas as aulas. Nossa, e aquela vez quando eu fiz o curso, Kátia, você entregou demais, demais, muitos profissionais você trouxe, sabe? Dentro ali da plataforma. Eu pensei, gente, mas eu achei que ia ser um curso só com a Kátia, e você apresentou muito, muito, muito mais do que você falou que ia dar, né? E, nossa, foi maravilhoso, assim, sabe? Tudo que eu aprendi. Eu anotei, eu escutei, eu só não peguei o diploma, porque eu não fiz as perguntas na época, tá? Não respondi tudo. Mas eu assisti várias vezes, anotei, comprei um caderno grosso de 100 matérias e anotei tudo. Eu tenho até hoje. Volta e meia, vou lá, de uma relida. Adorei aquela vez quando você fez toda aquela limpeza dos ambientes, sabe? Meu, eu fiz tudo como você falou. E, na época, Kátia, eu tinha o meu guri que eu não sabia o que fazer, né? Ele deu indício de esquizofrenia. Eu tinha 16 anos. E aí, eu, assim, nunca esqueço disso. Nunca vou esquecer que você falou que quando a gente vai fazer a oração para o filho, né? Que eu ia lá fazer a oração e chorava. Chorava, chorava, né? E aí, você, no curso, você falou, olha, tem que fazer a oração, né? E sentir e já visualizar o filho bem, né? Com saúde. Aí, eu comecei a mudar. Porque logo que isso dá na família, eu acho que é normal a gente se desesperar. Então, é por isso que eu fui atrás, Kátia, de buscar ajuda. Fui, assim, pegar muita ajuda, assim, de outros, vários tipos de terapia que eu fiz, né? Para me fortalecer. Para eu conseguir, né? Tratar ele. Mas isso veio, assim, de você, sabe? De a tua auxílio, assim, de falar isso. E eu consegui lidar com isso. Hoje, eu consigo falar sem chorar. Até um tempo atrás, eu falava e já chorava. Hoje, eu consigo lidar melhor com isso. Não que está tudo 100% legal, né? Mas, assim, a gente consegue lidar melhor com as emoções, né? Então, eu super indico, assim, as pessoas que conseguirem fazer o curso com você, Kátia, porque realmente vale muito a pena. Eu só tenho, assim, a agradecer, sabe? E conseguir, assim, além de ajudar meu filho, ajudar outras pessoas também. Aí, na época, eu pensei, se eu conseguir ajudar meu filho, me ajudar, eu posso ajudar outras pessoas. E eu via, dentro da nossa clínica, minha filha tem uma clínica de estética, né? De emagrecimento. E as pessoas vinham com muitas essas dores, né? Emagrece, mas daí tem essa questão que não consegue liberar as dores, né? Então, a gente fez junto a terapia, né? Agregou e está dando um resultado muito bom junto, né? Que bacana! Nossa! E daí, né? As pessoas, a gente vê, assim, os relatos delas, que elas estão tendo bem mais resultado, né? Então, se, às vezes, elas não estão legais, vem ali e faz uma terapia, né? Eu faço todas as meditações, né? Eu faço, Kátia, também, meditação todos os dias, como você falou. Eu acordo de manhã, eu já faço. Não importa o horário que seja, eu acordei, eu faço a meditação para depois eu não perder. Nem que eu tenha que dormir mais um pouquinho depois, mas eu faço, né? Do meu jeito. E aí, isso, assim, fortalece muita gente, sabe? E você passou isso muito bom para a gente, assim, muito carinho, né? E faz toda a diferença, realmente, na vida das pessoas, né? A meditação e o que você... As práticas, né? Que são... É importante porque eu estou observando aqui, né? Não sei se é ou não é, mas eu acredito que a grande virada de chave na sua vida foi mudar a frequência. A frequência das emoções, a frequência dos comportamentos. Porque, ó, veja, a Noemi acabou de comentar aqui que uma das inspirações dela aqui, das terapias, foi ver o filho com a dificuldade que ele tinha, né? E, às vezes, essas situações, elas são degraus para a gente subir, para que a gente possa, em breve, se fortalecer, para, então, levar uma contribuição para outras pessoas, né? Olha que interessante esse movimento ver acontecer. E no momento em que o próprio terapeuta se fortalece, ele mesmo faz o movimento interno dele, é possível que ele possa levar essa contribuição. Então, acho que essa foi uma das grandes tiradas de chave, né? Não é possível você ter essa autoconfiança que você fala que foi conquistando e hoje ser uma terapeuta de gente amatada. É isso? O que você acha? Isso. Sim, mas eu não tinha conseguido se não fosse eu ter, na época, feito o curso com você. Eu podia até ir chegando, mas acho que ia levar bem mais tempo, Kátia, para mim chegar nessa consciência, sabe? Eu gosto muito de ler, eu faço muitos cursos, eu não paro, Kátia. Eu estou sempre... No final de semana, eu estou ali tomando o chimarão com o meu marido e eu estou ali... Ele diz, mas tu não termina nunca esses cursos. Eu estou ali estudando a plataforma, eu faço vários outros tipos de terapias também para agregar, né? E gosto muito, né? Porque dentro, que nem é dentro aqui com você, é o curso top terapêutico. Então, as terapias a gente tem que... Integrativas a gente tem que buscar, né? Separadamente, né? Então, eu faço muito, né? E já... Na verdade, eu tenho uma lista ali já de terapias prontas, né? Já. E todos agregam, dizer... Ah, muitas pessoas, meu, mas você fica só fazendo terapia, você fica só estudando... Mas eu pôo em prática, Kátia. Eu penso, acho que a gente tem que ter conhecimento. Como é que eu vou... Porque cada indivíduo é... Eles têm as questões deles. Daí, um, você trata de um jeito, outro não é uma terapia para todo mundo igual, né? Então, hoje eu faço cromoterapia, constelação, né? Faço todo esse movimento, assim. Faço yoga também, né? Com eles, né? Então, isso ajuda a agregar, né? Muito, né? E eu sempre estou aqui dentro das tuas aulas, escutando, participando, porque isso me fortalece. Eu penso, meu Deus, você, para mim, assim... E levou um tempo, assim, que você não estava mais fazendo, né? O top terapeuta, né? E eu pensei, gente, mas a Kátia não vai mais fazer. Eu gostaria de novo, né? De entrar, né? E dali a pouco você fez isso. E, meu, um valor, assim, que nem se compara, sabe? Um valor muito bom, assim. Acho que não tem quem não consiga fazer, né? Em poucos dias ali de trabalho, a gente já consegue pagar, né? E é muito gratificante, Kátia. Realmente, o teu curso é muito bom mesmo. Eu me sinto contagiada de estar aqui com você nesse momento. É interessante também ressaltar, gente, que esse tempo que a Noemi falou, que eu fiquei sem o top terapeuta liberado, né? Foi porque a gente estava pensando num modelo, uma estrutura, onde os terapeutas pudessem entrar dentro de uma plataforma de estudos robusta e pudessem ter essa dinâmica de se fortalecer o próprio grupo. Então, hoje, nós temos um grupo de acompanhamento, nós temos aulas quinzenais dentro da plataforma, tem os conteúdos que são liberados. para que o terapeuta não apenas passe pelo conhecimento, ele experimente o conhecimento da própria vida. E isso faz total diferença para você, hoje, os alunos tendo resultados muito maiores e muito mais significativos do que antes, porque ele é algo que dá continuidade ao processo, onde você entra, você absorve, sim, o conhecimento, vai ter acesso às minhas práticas terapêuticas, vai ter acesso a tudo aquilo que eu aplico como terapeuta há quase 20 anos nos meus atendimentos e também vai ter esse suporte, porque eu vejo que a força do grupo é essencial para a gente continuar na caminhada, justamente porque os desafios vão aparecer. Tem meses que a gente está ocupando, tem meses que pode diminuir um pouco a agenda, em função de outras dificuldades também que a gente tem, porque às vezes aparecem prioridades mais situações adversas, se a gente está dentro de um grupo fortalecido, se a gente tem onde tirar dúvidas, se a gente tem acesso a alguém, que tem paciente, que pode contribuir, faz uma diferença incrível justamente para esse fortalecimento que a Noemi está contando aqui, de autoconfiança, de fé no trabalho, porque às vezes vão vir situações no relatório que a gente sabe como lidar muito bem, outras situações podem, a gente precisa ter onde compartilhar, trocar ideias, fazer perguntas, tirar dúvidas, então ele é um grupo também, não só de estudo, não é só uma plataforma, mas é um grupo de acompanhamento para que você não se sinta sozinho, para que você não se sinta desamparado e para que você tenha a quem ocorrer todas as vezes que você tiver esse desafio interno, que às vezes não é só uma questão externa, mas é um desafio interno também que a gente tem que vencer para que possamos confiar na nossa caminhada, no nosso trabalho, no nosso crescimento como profissionais dessa área, porque às vezes também existe o risco de a gente estagnar com os nossos resultados, de a gente não crescer mais, e isso às vezes vai fazer a gente se sentir incomodado. O próximo passo, não é sentido de você se cobrar maiores resultados, embora a gente tenha um pouco, já é uma criação nossa querer mais resultado, mas às vezes a gente vai querer evoluir em alguns segmentos, em alguns pontos da nossa caminhada, e estar num grupo que vai poder te conduzir no seu processo, é importante para que você consiga confiar nos próximos passos que você vai dar daqui para frente, né? E Noemi, o que que hoje você, terapeuta, mais deseja no seu coração, assim, tem como objetivo de vida profissionalmente falando, né? Como terapeuta, que vai ser importante para a caminhada daqui para frente? Ah, Cátia, quero, né, quanto mais pessoas virem a gente ver que melhoram, né? Isso, não tem, não há dinheiro que pague, né? Quando você vê o teu cliente se melhorando, sabe? Eu já tenho, assim, vários clientes que vêm aqui e me falam, né? Meu, para mim mudou tudo, né? Então, como você faz todos esses movimentos juntos, né? Além de você tratar amorosamente também, que é o primeiro passo, né? Fazer esse acolhimento com eles, que nem você faz com nós, Cátia, né? A gente está dentro do grupo, isso é um acolhimento, sabe? Então, a gente se sente muito bem, porque a gente tem ainda a nossa criança, assim, lá dentro, né? Querendo essa proteção. Desde criança, a gente é aninhada ali pelos pais, então a gente cresce, vem para a vida, mas no fundo, no fundo, a gente sempre quer ter alguém, alguém acolhendo, então isso é muito bom, sabe? E aqui dentro do grupo, a gente sente isso, todas as pessoas interagindo, fazendo esse movimento, né? E você passando essa segurança para a gente, isso, assim, faz a gente ter muita confiança mesmo, no nosso trabalho, né? E a gente passa também para os nossos clientes. Então, é muito bom todo mundo ter um mentor, uma mentora, né? Porque sozinhos as pessoas vão, mas muito devagar, sabe? E às vezes elas se perdem, elas desistem, porque vem as crenças, né? Então, de que, ah, não posso, dificuldades, a gente sempre acha alguma coisa para se sabotar quando a gente não está alinhado, quando a gente não tem alguém que nos guie, sabe? Que mostre o caminho, né? Então, o terapeuta é isso, né? A gente ter alguém para nos guiar. Nós guiamos nosso cliente, a Kátia guia nós, porque eu penso assim, não adianta eu dizer, ah, não, não quero nada, eu me viro sozinha, né? Faço tudo do meu jeito, mas eu não sei, vai daqui a pouco, assim, vai dar aquele medo, vai dar aquela insegurança, eu acho que todo mundo, Kátia, deveria ter alguém para orientar uma pessoa, né? Ali para mostrar o caminho, para estar junto, para dizer, eu estou junto com você, né? E isso é muito, isso fortalece muita gente, sabe? Dá uma energia muito grande, né? De tudo, que nem eu falei, acolhimento, e a gente, é isso que a gente passa para as pessoas, eu quero assim também transmitir isso para eles e cada vez ver um número maior de pessoas melhorando, né? Então daqui a pouco eu quero também começar a gravar vídeos, que eu tenho um pouco de receio de fazer vídeos, né? Estou já conseguindo me desbloquear um pouco e até as pessoas que não venham, ah, vou lá fazer algo com a Noemi, mas alguma coisa que elas vão escutar, que eu possa ajudar, sabe? Isso de contribuir, isso já vai, eu vou ficar muito feliz, sabe? Porque você vê que você está passando alguma coisa que vai fazer bem para as pessoas, né? É legal, consulta, é legal cobrar, mas também a gente tem que ter a entrega também, né? De sentir esse movimento, de ver as pessoas melhorando, né? A gente sempre diz, quando há melhora, não há dinheiro que pague, nada, né? Claro, com certeza. Então, seu desafio agora para a expansão do seu trabalho, para ter mais clientes, é a divulgação, são os vídeos, é a internet de vez, Noemi, isso? Isso. Eu quero aproveitar esse momento e dar uma olhada para a Noemi a respeito disso, pode ser que alguns que estejam nos assistindo também estão com aquela trava, com aquele medo, né? Meu Deus, como é que eu vou gravar meu primeiro vídeo? Como é que eu vou postar o meu vídeo? Fala o quê? Como é que eu faço, né? E uma dica que eu dou sempre nas minhas auditorias, em aulas, em aulas sobre o assunto, até mesmo no Tóquio Certeuta, é, pense que aquela que você daria para um cliente durante a terapia, aquela conversa com um amigo que às vezes é só um conselho, que é só uma dica, pode se transformar em conteúdo. Então, Noemi, já começa a notar pontos de coisas que você vem falando na terapia, que você sabe que tem muita diferença para aquele cliente que está ali e grave sobre isso. Começa com a câmera como se você tivesse conversado com um amigo, estou aqui tomando um café com um amigo que me perguntou, ah, Noemi, o que eu faço para resolver a ansiedade que eu sinto? Você que é terapeuta, você que trabalha nesse mundo, o que você diria? Não é terapia, mas é uma conversa, é um bate-papo de um minuto, dois minutos. você diria em um minuto, dois minutos para uma pessoa que você sentou para tomar um cafezinho rápido ali e essa pessoa te pediu como resolver ou o que fazer, qual o primeiro passo, como resolver não, porque um minuto a gente não consegue, mas qual é o primeiro passo para essa pessoa se sentir menos nervosa, por exemplo? e aí você vai gravar diante da câmera meio que simulando a ideia de que você está falando com um amigo. Esses são os melhores vídeos que você pode gravar, é o melhor conteúdo, por quê? Porque é um conteúdo que sai do seu coração onde você está falando de algo que você acredita e que pode fazer diferença para outra pessoa que está ali. Não fazer o conteúdo, não gravar esse primeiro vídeo, não dar o primeiro passo, é o mesmo que você deixar de levar a sua mensagem para mais pessoas. Então, para eu conseguir e para eu conseguir estar lá atrás quando nem tinha recurso ainda, porque hoje os nossos celulares são ótimos para gravar, a gente tem as redes sociais que estão abençando. Quando eu comecei na internet, a gente só tinha um orçut, estava começando a ter o Facebook, não tinha muito recurso, não tinha celular que gravasse com uma boa qualidade de vídeo, de áudio, tinha que ser na câmera. O trabalho era dez vezes maior, a gente tinha muito mais vergonha para aparecer porque não tinha internet como é hoje. E eu falei, cara, eu tenho que dar o primeiro passo quando eu comecei. E o que vai me fazer dar esse primeiro passo e vencer a vergonha para aparecer? Saber que eu vou levar uma mensagem que pode ajudar alguém hoje, amanhã ou depois. Comecei em 2003, 2014 a gravar os meus primeiros vídeos, não era a caixa de hoje, obviamente, era uma caixa muito mais envergonhada, muito mais inibida, com muito mais dificuldade de falar do que é hoje, óbvio, mais de dez anos já se passaram, então, hoje eu tenho mais desentrada. Só que para eu chegar aonde eu cheguei hoje, eu tive que começar. Mesmo fazendo vídeos não tão bons lá atrás. Hoje em dia, vocês tendo o recurso que vocês já têm na mão, certamente os vídeos que vocês vão gravar vão ser muito melhores do que quando eu comecei. Então, já está na vantagem. E aí, Noemi, se agarre a ideia de que às vezes aquela mensagem que para você pode ser pequena, pode ser pouca, pode ser, às vezes até insignificante, mas a gente pensa, nossa, isso aqui é tão corriqueiro, tão normal, só que para outra pessoa lá do outro lado, pode salvar a vida dela, pode mudar tudo para ela. porque às vezes ela está lá em outro lugar onde ela nunca vai ter acesso a você porque presencialmente ela não vai conseguir chegar até você. Porque ela mora muito longe, mas ela pode te ver na internet. Então, assim, muitas vezes eu tive vontade de diminuir a frequência das gravações de vídeo ou parar. Tive, tive vontade de parar lá atrás, no início, né? Porque o vídeo não gostava, o jeito que eu falava não era bom, até o dia que eu recebi uma mensagem de um rapaz, não é o nome dele agora, e ele mandou uma mensagem que me emociona até hoje porque ele disse Cátia, eu estava prestes a me matar, eu estava planejando o meu suicídio e eu abri o meu celular, peguei o YouTube e decidi que eu não tinha que me matar porque eu vi um vídeo seu onde você fala imagine se você tivesse como seria. e aquele dia impactou tanto receber aquele vídeo dele que eu falei nunca mais eu vou deixar a minha mesma vida. Então assim, às vezes parecem aquelas pequenas palavras, aquele pequeno incentivo pode vir para a gente que já está na caminhada, mas às vezes uma pessoa lá do outro lado está começando agora e aquela mensagem pode ser importante para ela. Então a minha dica para você começar a expansão do trabalho na internet e gravar seus primeiros vídeos é não se julgue, não fica se julgando depois que você fez o vídeo. Faz, claro, você não tem que fazer mais vezes, vai ter que treinar um pouquinho mais porque ainda não está desenvolvida para fazer, é normal isso, eu também tive que gravar dez vezes o primeiro vídeo para sair um vídeo melhor, mas conforme a gente vai praticando, faz todos os dias, um pouquinho, duas, três vezes por semana a gente se coloca para gravar alguma coisa, vai ficando cada vez melhor, não há nada melhor do que a prática, então quanto mais você fizer, melhor você vai ficar e mais você vai conseguir levar a sua vida para as pessoas, né? Então essa é a dica e sempre lembre-se que durante a caminhada quando a gente sente um chamado e a gente ouve um chamado, as coisas se alinham, assim como aconteceu com você, às vezes eu vou ser terapeuta, então devagarinho vá dando esse primeiro passo, vai gravando um vídeo hoje, depois, aí na hora que você se ligar, agora vai lá para o meu Instagram ou vai lá para o meu canal ou seja para onde for que você for divulgar, leva para a rede social, começa o primeiro passo sem medo de não ser aceita, de ser educada, porque assim, a gente recebe crítica depois que a gente é muito grande, até eu digo isso sempre, é raro a gente receber críticas na internet, mesmo eu já tendo um canal grande, mesmo já tendo perfis grandes na internet, para aquilo que eu me disponho a fazer, eu considero que eu tenho um número bem razoável de seguidores, né, nas redes sociais, então, às vezes a gente tem aquele medo, mas o que vão dizer, o que vão pensar, e às vezes as pessoas nem estão se incomodando 10% com aquilo que a gente se incomoda, porque para elas é muito mais importante a mensagem, então, dando o primeiro passo, fazendo, acho que o resultado vai vindo no longo prazo, no médio, no longo prazo, à medida que a gente vai se dispondo a fazer o que o nosso coração está pedindo para fazer, né, então, siga aí o seu coração, certamente você vai gravar lindas mensagens aí, vai levar cada vez mais o seu posto para o mundo, para impactar a vida das pessoas. Certo, Neymi? Certo. Você falou ali do moço, né, ali, que relatou isso ali, mas você também, na época, também me salvou, porque eu, quando deu isso, né, ser diagnóstico, assim, no meu filho, eu só chorava, né, toda noite eu chorava, 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 eu pensei, meu Deus, eu acho que vou entrar em depressão, né, e aí, muitas vezes também, pensava, meu, queria morrer, né, daí depois, escutando as tuas aulas e coisa, eu pensei, meu, mas daí se eu morrer, quem vai cuidar dele, entende? E aí eu comecei a mudar, eu pensei, meu, eu tenho que ir lá fazer oração e já começar a ver ele melhor, e hoje, realmente, assim, Kátia, na verdade, eu acho que nem é isso que ele tem, sabe? Ele é mais toque, né, que ele tem, mais que toque, toque, alguns trauma, né, que teve lá, lá atrás, na infância, falando com uma psiquiatra, que hoje eu faço um curso com ela também, ela me relatou, assim, mais ou menos os sintomas, e eu vejo, assim, que as terapias, né, que eu faço com ele, como você orientou, meu, eu não sei como ele seria hoje se eu não tivesse feito daquela forma, sabe? não sei, né, ele tá bem melhor, ele, se tu fala com ele, tu não diz que ele tem nada, sabe? É um menino lindo, né, e, mas, assim, você também, na época, então, me salvou também, né, tenho muito a agradecer a você, eu sempre queria falar isso pra você, pensei, meu Deus, quando que eu posso falar isso pra Kátia? Dentro ali do grupo, né, falando pra todo mundo, pensava, meu, né, vou querer chamar atenção, daí hoje, então, sozinha aqui contigo, consigo falar, né, que você me ajudou muito, que você me salvou na época, e ainda eu consigo, sabe, daí eu tenho, assim, você aqui dentro do meu coração, né, porque uma coisa, assim, né, não tem, não tem explicação, assim, a gente leva isso pra nossa vida, né, com muito amor, e eu consigo, daí, levar esse carinho também pros clientes hoje, né, essa amorosidade, né, é isso. A ação, muito bom, Noemi, Noemi, também quero te agradecer muito por você vir aqui, abrir seu coração, tá, sobre a sua história, sua trajetória como terapeuta, sua transformação, pra chegar até aqui, né, quero agradecer muito pelo seu carinho, e dizer que eu fico muito feliz, assim, de ver pessoas como você, que sentiram o chamado, foram em busca, né, e hoje estão impactando, então, assim, se a gente encontrou, se as nossas almas se encontraram, você também estava em ressonância, pra receber do universo, receber da vida, toda essa contribuição, toda essa ajuda que chegou pra mim, então, de coração, quero te agradecer também, dizer que você é muito merecedora de tudo isso, e que o Papai do Céu continue te abençoando aí, pra que você possa impactar mais vidas, e principalmente a sua, né, porque a gente impacta e cuida da gente, a gente também pode levar mais contribuição, e dar do outro, né, das pessoas que vão chegando até lá, então, mais uma vez, gratidão, infinita, um beijo pra você, e sucesso pra nós, né, até a próxima. Verdade. Até.